Música Para a gente é muito importante participar de feiras de recrutamento como essa, como a Expo Carreira, por nos ajudar a divulgar o nome da nossa empresa, de nos aproximar também do nosso público-alvo, são estudantes, estamos lançando programas de estágio, temos várias vagas efetivas também em aberto, então esse processo de captar talentos em feiras como essa e nos aproximar de estudantes faz parte da nossa jornada. Música Nós estamos aqui pelo primeiro ano na Expo Carreiras, com muito orgulho de participar dessa feira, para divulgar realmente o dia como uma marca empregadora e que tem muito a agregar aí, principalmente para esses jovens profissionais, né, que estão aí no mercado em busca de uma primeira oportunidade. Então é uma enorme satisfação estar participando, as expectativas são as melhores e tem tudo para dar certo, e a gente está aqui nos próximos anos também. Música Eu acho muito importante essa iniciativa da Expo Carreira, de reunir num espaço as empresas e os jovens para trocarem experiências com uma grade de conhecimento, de palestras, de pessoas onde os jovens podem se inspirar, podem tirar dúvidas. Eu participei agora num encontro com um professor, com estudantes, e eu fiquei muito feliz com o resultado. Este encontro dá oportunidade para eles de aprender um pouco como eles podem se destacar no mercado do trabalho. Música Eu acredito que seja um evento muito interessante para os jovens participarem, principalmente na questão do autoconhecimento. Acho que não existe um modelo correto, fechado, de o que você tem que fazer, ou o que você tem que falar nos processos seletivos e na sua vida profissional. Mas existem alguns comportamentos que são mais bem vistos, né, e que devem ser desenvolvidos para você ser um excelente profissional, uma excelente pessoa, e acredito que a Expo Garreira venha a contribuir com tudo isso. Música 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 Música